Eu só... Também. É qual é a rádio? Ah, 278. Tá. Ô, ô, Tiffany, mandei uma coisinha lá no... Gente, que que é isso aqui? Gente, que que é isso aqui na frente? Que que é isso, gente? Gente, que... Vai lá, ué, o teu bar. Que roupa é essa? Que que é isso? 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 Opa, oi, gente. Oi. Cacau? Oi. Que merda é isso aqui? Que... Essa é romântica. Que que é isso? Opa. 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 também o clima sunin beija oi calma da tua mão a mão que tem na minha mão colocar aliança oi tu já tinha me dado aliança mais uma mais uma meu deus eu tô nervoso eu tô tremendo eu tô tremendo calma aqui eu tenho que colocar no seu né aí também meu deus que eu tinha até escrito um texto tinha você fala fala agora calma é não é que eu não esperava que tu ia fazer isso por mim eu te escrevi de uma coisa porque eu ia te pedir em namoro caramba meu deus eu tô tremendo calma não eu tinha feito um texto pra falar pra você vai fala não é que eu eu vou não vou te pedir em namoro também então o cara eu é porque meu texto já tá escrito então vai fala calma agora finge que é você é eu não tenho nem flor aí eu tenho eu tenho nossa meu pc tá travando nossa meu pc tá travando demais sunin sabe eu tive pensando e depois de nós já temos passado por um namoro de um dia e um namoro de uma semana eu decidi que não quero mais ter que contar cada segundo para que nosso namoro acabe eu quero aproveitar todo tempo que puder seu lado sem ter que importar serão dias semanas ou até meses tudo que eu quero é viver todos os momentos felizes e até os tristes estando sempre ao seu lado chunin você aceita ser meu namorado por tempo indeterminado é claro que assim meu deus eu levei um tiro falaram pra mim aí o doutor vai eu fui pegar ele eu também eu juro eu fui pegar uma limousine ali e acabou que eu levei um tiro na perna eu meu irmão por isso que a gente demorou como vocês levaram o tiro eu tô vendo tá aqui ele tá meio razão é então por isso da demora eu tava preparando tudo aí o policial me deu um tiro na na minha perna o homem é no ver a cacau tá por trás de tudo né cacau é que uma ajudinha quando foi muito não